Por que estás chorando se eu sempre cuidei bem de você Antes mesmo de nascer Ainda era a semente E eu de te cuidando, tão inconsciente E eu de te cuidando, até você nascer E eu de te cuidando, como posso esquecer você Ainda estou cuidando Quando você chora, estou te consolando Ainda estou cuidando Você está de pé, sou eu te sustentando Ainda estou cuidando Às vezes em silêncio, mas estou cuidando Ainda estou cuidando De você, estou cuidando Olha o dia amanheceu, você está respirando Foi eu cuidando Quando o vento soprou e você não caiu Foi eu cuidando Aquele livramento que você nem viu Foi eu cuidando Era impossível, mas você venceu Foi eu cuidando E sobre meus cuidados você sobreviveu Não sai sobre ele Toda a nossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Aleluia Ainda estou cuidando Quando você chora, estou te consolando Ainda estou cuidando Você está de pé, sou eu te sustentando Ainda estou cuidando Às vezes em silêncio, mas estou cuidando Ainda estou cuidando Olha o dia amanheceu, você está respirando Sabe por quê? Foi eu cuidando Quando o vento soprou e você não caiu Foi eu cuidando Com aquele livramento que você nem viu Foi eu cuidando E você venceu Foi eu cuidando E sobre meus cuidados Você sobreviveu Ele está cuidando Ele está cuidando Ele está cuidando Ele está cuidando Aleluia Aleluia Aleluia